Eu acabei de fazer treino e percebi que nosso amiguinho ainda está aqui. Eu acho que ele não pode sair daqui e ir para a árvore. Mas eu não sei se ele morde, se ele não morde, se ele é tranquilo. Fala para mim, por favor. Eu posso deixar ele para a árvore. Fofo. Não sabia que ele pula. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Pronto. Devolveram para a natureza. Tua amigas. Viva. Viva la vida. Tua amigas. Tua amigas. Tua amigas. Obrigado.